Me responde uma coisa, só quem hoje literalmente vai na PT faz barulho! Foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ser, ser, o que vai acontecer? Vai dar PT! Polícia do chão e vai dar! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar, vai dar PT! Vai dar, vai dar PT! Misturou, 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 tequila, whisky, vodka, jaca, pra embrazar Vai dar, vai dar PT! Vai dar, vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar, 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 vai dar PT! Só quem é cachaceiro bate na forma da mão! Foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se mover Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ser, ser, o que vai acontecer? Vai dar PT! Vai dar, vai dar, vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT! Vai dar, vai dar PT! Vai dar, vai dar PT! Misturou, misturou! E dá, joga, pã, em brasa, vai dar, 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 Legenda por Sônia Ruberti